No período de transição, aliás, com expressão na PEC da transição, transição do governo Bolsonaro para Lula em negociação com o Parlamento, se criou o Plano B, a Plataforma 2.0, impossibilitada emenda do relator para a continuação do orçamento secreto. Foi as emendas de rubrica RP2, sobre as asas dos ministérios, isso em 2023. 2024, esse ano que nós estamos, a continuação do orçamento secreto sob a forma emendas de comissão. Aí, de repente, despertando de um longo sono para fazer controle de constitucionalidade, veio o Supremo, na figura do ministro Flávio Dino, para dizer não pode parar, parar, parar. Nisso também, as emendas PICS. Essa é a situação de pressão que faz com que o Parlamento, cuja principal preocupação tem essa agenda toda e reforma tributária, uma matéria de interesse público, mas de resto, como nós tratamos aqui, muita coisa autorreferente, corporativista, PEC da Anistia e por aí vai. A grande preocupação, no primeiro semestre, a grande preocupação foi garantir o cumprimento de um calendário informal, antecipando ao máximo a liberação, o empenho de emendas parlamentares, sobretudo as de comissão, que constituem um fundo eleitoral paralelo no ano eleitoral. Tinha um limite, acho que 6 de julho, da data eleitoral, a partir do que fica muito difícil remeter dinheiros. O Parlamento conseguiu, negociando com o governo, em acordo com o governo, o governo Lula participando disso, conseguiu botar na rua muitos bilhões. Essa foi a principal preocupação do primeiro semestre. A do segundo semestre é essa, no susto, reagir a Flávio Dino e ao Supremo Tribunal Federal. Reagir, responder, driblar o Supremo de novo, como feito em 2022 para 2023. O Supremo proíbe aqui, a gente constitui aqui do lado, a grande preocupação agora do Parlamento sendo manter a dotação, os mais de 50 bilhões para emendas e criar a nova plataforma, nova superfície para a atividade do camaleônico orçamento secreto. Ele se adapta. Havendo uma superfície, uma possível fachada, ele vai embora. É uma engenharia, é uma dinâmica que o Parlamento não abre mão. Nisso daí também posta a reação ao fim, ao cerceamento, as chamadas emendas PIX, aquelas de transferência direta. Qual é a especulada nova modalidade de emenda para substituir, finalmente descoberto, o uso da emenda de comissão? É aquela já muito aludida, proposta na LDO de 2023 para 2024, mas como se encontrou o caminho na emenda de comissão, deixaram essa amortecida, agora volta com tudo, porque fulminada, ou a ser fulminada, ou interditada emenda de comissão, um plano D é necessário. Me refiro à emenda de bancada partidária. Porque vejam como as coisas são feitas para confundir também. Esse é um novo nome. Porque já existe a emenda de bancada. Existe a emenda individual, a emenda de bancada, a emenda de comissão, a emenda de bancada, é bancada do Estado, do corpo de parlamentares eleitos por aquele Estado, emendas para o Estado em questão. E essa é uma emenda que existe, inclusive, é impositiva, obrigatória, assim como a individual. Aí eles propõem agora, olha como se usa o discurso texto, eles propõem agora a emenda de bancada partidária. Para, para, para. Vocês estavam chamando isso de emenda de líder partidária. Vejam a diferença. Mas o que é, na prática, emenda de líder partidário. Não é emenda de bancada partidária. Emenda de partido. Então, a proposta é, o teu partido tem mais parlamentares, mais direito a dinheiros terá nessa modalidade de emendas. O que isso significa, se não, bizarramente, é o estado da arte do orçamento secreto, é o paraíso do orçamento secreto. Mas o que isso significa, se não, mais poder na mão dos donos de partido, mais poder na mão de Valdemar Costa Neto, quem quer que seja o seu líder no parlamento, não existem líderes mais. Existem fachadas. Fachadas de Valdemar, fachadas de Lira, de Ciro Nogueira, de Marcos Pereira, e por aí vai. E como o orçamento secreto funciona sob fachada, é o paraíso, tem encontro de fachadas. Não tem encontro dos rios, encontro de contas, encontro de fachadas. A fachada de um líder parlamentar com a fachada necessária no líder parlamentar para o exercício do orçamento secreto. Esse é o cara, o líder parlamentar, que vai, digamos assim, para o sacrifício. Ele é o cara que vai carimbar os dinheiros, o dinheiro vai para tal lugar, avisa para o ministério. Então, como se fosse uma emenda dele, é uma emenda dele, é uma emenda do líder da bancada. Só que, na verdade, a gente está servindo de fachada, como outrora o relator do orçamento, como agora o presidente das comissões, fachada para encobrir o verdadeiro padrinho desses dinheiros daí. O secreto do nome, em função da opacidade, dessa burla, dessa agressão ao princípio constitucional da publicidade, ao artigo 37 da Constituição Federal aquele que trata da eficiência na administração pública, na eficiência, portanto, nos gastos públicos. São muitos princípios, muitos artigos constitucionais violados na manutenção do orçamento secreto. Valoriza também essa nova modalidade o autoritarismo do orçamento secreto. Não é só secreto, é orçamento secreto autoritário, porque o dono do partido, os donos, os chefes do parlamento, investindo profundamente na desigualdade, na disparidade de armas, especialmente no ano eleitoral, o líder diz, é para você que está comigo, não é para você porque não está comigo. Isso é o supra-sumo do orçamento secreto, agora nessa modalidade bizarra de tamanho de bancada partidária. Imagine o que, com esse poder, um dono de partido, usando a fachada do líder partidário, pode fazer para convencer outros parlamentares a virem para o seu partido. Aqui, gente boa, aqui sobra dinheiro e eu decido para onde vai. Está aí as emendas de líder partidário. Isso não pode prosperar, não é possível que isso vai prosperar. Eu estou avisando com antecedência porque não adianta nada daqui a um ano o Supremo Tribunal agir, o Supremo Tribunal Federal agir. Um ano depois, age, já terá passado um semestre inteiro de vigor e portanto geração inclusive de restos a pagar e de complicações porque obras atreladas a isso, terá passado muito tempo da aplicação dessa nova modalidade. Preciso estar atento ao que está acontecendo agora. De qualquer maneira, se tenta retaliar o governo não votando a LDO, o governo tem de enviar a lei orçamentária anual sem LDO, portanto, até 31 de agosto. Mas não é só retaliação ao governo e, portanto, ao Brasil. É uma estratégia de adiamento da LDO para manter aberto o corpo, a superfície e em que embutirão essa nova modalidade de orçamento secreto.